Você que está em casa me vendo, você já olhou a sua conta de luz? Quanto você paga por quilowatts usado? Já procurou saber qual é a diferença do preço que você paga e o preço que a indústria e os capitalistas pagam? Pois bem, aí há uma diferença muito grande em que todos nós, cidadãos comuns, estamos pagando um preço exorbitante pela energia elétrica. E esse preço exorbitante é porque dentro dele tem a mais alta taxa de lucro do mundo sobre energia elétrica. Então quando você ouvia por aí manifestações do movimento dos atingidos por barragens, do movimento sindical, dos senhores populares, considere-se um deles, porque eu, você, todos, somos também atingidos. Atingidos por quem? Atingidos pela ganância das empresas transnacionais que durante o governo Fernando Henrique se apoderaram das nossas hidrelétricas para nos impor um preço vil com a maior alta taxa de lucro do mundo. Por isso, eu sou atingido, você é atingido. Nós temos que lutar para que o quilowatt de energia elétrica na nossa casa seja um preço justo.